Música E aí, curiosidade, aqui é o Dan Rick, sejam todos bem-vindos ao Mighty Collins Luz e Sombra É, rapaziada, hoje eu quero mexer na cidade, mano Hoje eu quero deixar automática a entrega de materiais A gente já tem vários, mas vários desempregados loucos pra trabalhar E eles serão nossos entregadores do Mercado Livre, da Amazon Sei lá o que entrega mais, dos Correios, é isso, dos Correios Ainda tem Correio, né? Tem, tem Correio Tá bom, vamos lá então, porque aqui vai ser o ponto central, o coração das entregas, galera Vamos fazer um grande galpão aqui para armazenar tudo que a gente tiver para os nossos villagers Taxoninho ainda, taxoninho, taxoninho ainda, Jeremias Caraca, Jeremias, você puxou ferro, velho Um, quatro, dois de vida, Jeremias Você matou quanto mob com isso aí, velho O cara tá potente Caraca, ele tava muito mais fraco antes, galera E isso, velho, o bigodão É o nosso sargento aí da equipe de combate Porque, cara, ele é o mais forte, com certeza A gente tem outros, mas deixa eu ver isso aqui, ó Volta aqui, volta aqui Ó, 136, não tá tão forte assim Cadê o outro, cadê o outro? Vem cá, vem cá, vem cá 140, ó, viu? O Jeremias é o capitão do negócio, o sargento, sei lá Enfim, galerinha, vamos começar aqui, então Vou dar uma montada no esquema aqui Eu vou fazer uma construção custom No Mine Colonies Eu vou fazer o estoque todo aqui E depois eu vou dizer assim, ó Mine Colonies, esse é o estoque e ponto final Aí ele só vai dar o ok e vai aceitar Tá? Tu tem como fazer isso Só que aí você tem que construir você mesmo tudo, né? O bom é que você constrói do jeito que você quiser Então vai encaixar perfeito aqui nesse lugar E vai ser grandes prateleiras, né? Pra ter muito, muito recurso mesmo Então, vamos lá Vamos começar a trabalhar aqui E o desafio da build começa O dedo builder tá como? Gritando aqui, galera, pra buildar Bom, a gente tem as janelas aqui, né? Porém, pra gente poder fazer o estoque legal Tem que ser mais quadradinho, né? Afinal, a gente consegue colocar o schematic no quadrado Então, eu quis fazer mais quadradinho possível aqui, ó Daqui até lá, tá vendo? Com base nisso, eu também quis fazer um segundo andar aqui Pra poder colocar mais prateleiras aqui Então, teremos dois andares Pra isso, teremos que ter escadas E aí, eu coloquei as escadas por aqui, ó E aí, a galera sobe, né? Tem pro outro lado também ali Que nem o carinha acabou de fazer ali, ó Tá descendo agora Que bonitinho, né? Aí, aqui, eu vou botar, por exemplo, um corredor E nos cantinhos, eu vou botar aquelas prateleiras Pros cara armazenar os itens, né? Botar umas trapdoor aqui e tal Pra segurar, pra ficar mais bonito Mas eu queria muito que essa luz roxa entrasse Então, por isso, eu deixei bem vazado, assim, ó Afinal, eu quero conseguir olhar ali pra fora, né? Quando eu tiver aqui dentro e vice-versa Tá, e aqui? Bom, aqui é uma área que, teoricamente, você tem que passar Por uma parede que é fake, né? Então, ou seja, tem uma passagem secreta aqui Então, fica meio estranho ter isso aqui, né? Vamos ver o que eu faço com essa parada Hum... Ô, gostaram da vidraçaria aqui? É do chippet? A gente faz umas bancadinhas aqui, ó Põe uns vidrinhos e a gente tem umas variáveis muito bonitas, galera Eu acho que é o segundo mod de decoração mais bonito que a gente tem disponível aí no Minecraft O primeiro é o domo O domo é aquele que faz esses blocos aqui, ó Cara, as possibilidades pra isso aqui é muito grande Tipo, assim, tem muitos tipos de bloquinhos, assim, pra fazer, né? De tudo quanto é material, você combina tudo, cara Depois tem também os telhadinhos dele que ficam, cara, perfeitos Até tem um pouquinho aqui, ó Olha só Então, esse aqui eu acho que é o melhor E aquele ali é o segundo melhor Então, a gente tem os dois melhores no modpack Me esforcei aqui, galera E dei um acabamento um pouco mais final nessa parte de dentro aqui Se liga como é que tá ficando Maneiro, né? Eu tô gostando Como eu falei, tem as escadas aqui Essas aqui são mais decorativas Vou botar algumas coisas aqui Tipo, barris do Minecolonies Que eles podem ficar deitadinhos e tal Barril do próprio Minecraft Uns baús ali pra parecer que é uma parte do estoque também E aí tem as laterais que a gente pode subir pra parte de cima, né? Também já dei aquela trabalhada aqui Tem bastante espaço pra gente colocar bastante coisa aqui dentro E agora que vem essa parte, né? De colocar essas coisas Eu vou usar bastante os hacks aí do próprio Minecolonies Então, vamos lá Bora trabalhar Eu coloquei aqui o bloquinho Que representa a warehouse aqui primeiro E agora eu tô colocando hacks Cada estrutura que você for fazer do Minecolonies Que é custom Tem alguns requisitos Na página da wiki deles lá Então eu recomendo vocês darem uma olhada lá Se vocês quiserem criar um custom pack pra vocês Hum... Bugou Bugou, Rai Acho que não pode botar assim Descobriu como fazer pra não bugar Você tem que apoiar sempre no chão Se você apoiar na lateral assim Ele começa a juntar Fica doidão E aí dá problema Então, põe apoiado no chão Tá bom Ó Cara, vai caber muita coisa aqui, hein? Vai, rapaziada Esse toque vai ser mimens E vai ter mais um truque aqui Que eu vou colocar Hum... Olha que perfeição de estoque Você está vendo isso, Mixon? Obrigado Ó, véi Tem muito espaço, véi Ficou bem espaçoso A galera vai ficar andando bem de boa aqui Pegando os itens e tudo mais Eu só espero de coração Que os caras não façam uma coisa tipo assim, ó Vou pegar o item da prateleira Daí fica aqui pegando assim, tipo Não, acho que não Qualquer coisa eu tranco aqui Sei lá, alguma coisa assim Enfim, acho que está tudo certinho aqui, galera E o segundo andar? Bom, me deram uma ideia aqui na live O mano Patrick falou que eu poderia colocar os NPCs aqui Aqueles NPCs especiais Tipo o cozinheiro O outro cara da Quest Os villagers Traders De outros mods diferentes Enfim Eu acho que foi bem legal Que aqui vai ficar um saguãozinho de trocas Como se fosse um mercadão mesmo, né? Eu curti, cara Eu gostei da ideia Então eu vou deixar assim É um espaço muito bom pra isso Tá, então beleza O andar vai ficar só aqui na parte de baixo Vai Você já finalizou, Dan Hicken? Não Porque eu tenho uma paradinha aqui agora Que é o É o que Cara, vai me ajudar pra caramba isso aqui É o seguinte A gente tem aqui no modpack O tom, né? E o tom, ele conecta em inventário Certo? Certo Então eu vou colocar embaixo aqui Dos nossos inventários Inventor e connectors do tom Vou conectar ele em 4 tons Ou em 3 Eu acho que dá pra conectar esses aqui Em um só E depois eu vou colocar uma interface do tom lá em cima Assim Eu vou poder olhar o estoque inteiro que eu tenho aqui na vila Lá de cima Em uma interface só bonita Que é o tom Então a gente pode ir ali Clicar Ver o que tem Que não tem ali Que a gente precisa dar pra eles Ou pegar deles Tudo de um lugarzinho só, cara Aqui, ó Faço tudo aqui Na minha central Vocês entenderam Por que eu fiz da torre agora desse jeito, cara? Eu já tinha pensado nisso Bora, então Coloquei embaixo aqui O inventory trim Que não tem inventário dentro dele Ou seja, não tem slots de itens Pra colocar dentro dele Então ele é perfeito Pra conectar Todas as nossas instantes Porque se você for pensar Se eu colocar alguma coisa Do tom lá E eu tivesse ligado Isso aqui com barris Podia ser que caísse no barril E aí os caras não iam achar Esses itens que eu tô colocando, né? Por isso o inventory trim É muito bom, galera Agora a gente vai Conectar todos Esses inventory trims Com, sei lá Uma linha aqui, ó Assim Desde que eles tenham Conexão, ó Né? De uma face deles Vai funcionar Vamos juntar tudo isso Lá pro meio Então vamos lá Tá tudo conectado aqui por baixo Ó, pra não ficar Fazendo chãozinho feio aqui, né? No meio Onde o pessoal vai ficar andando Conectei tudo aqui No meio E ali tem aquele bloco Que é o warehouse Do próprio mine colonies Como eu vou colocar O inventory connector aqui Ele vai identificar Esse inventory connector Como parte Do estoque dele Ou seja Ele vai ver tudo Que tem em todas as prateleiras Pelo menos essa é a ideia Eu tô com um terminal aqui Só pra gente fazer um teste Então agora a gente vai vir aqui Em qualquer uma das prateleiras Vou colocar aqui Sei lá Essas pedras aqui Agora deve aparecer lá No terminal também Tá ali, ó As pedrinhas normais também Então eu posso adicionar E tirar as coisas por aqui Tranquilamente É óbvio que isso aqui É só uma demonstração, né galera? Agora a gente vai puxar Um cabo disso aqui Lá pra cima E lá eu vou ter Meu terminalzinho certinho mesmo Então em resumo É como se os carinhas Do colonies Usassem o tom Que tá conectado Com esse bloco aqui Pra pegar tudo Então eles vão vir sempre Aqui no meio Pegar tudo e vazar Eu acho que vai ficar Bem melhor assim Inclusive o esquema Do schematic Que eu vou fazer Daqui a pouco Vai ser muito mais fácil Dessa forma Por causa do tom Mas é daqui a pouco Vamos puxar o cabo Lá pra cima Agora iremos fazer O mine colonies Entender que isso É o nosso estoque E agora é um pouco técnico Também Mas fica legal aí Pra quem quiser aprender Tá? Aqui no botpack A gente tá com um problema Nas wands Do estruturais E também Do mine colonies Que a gente não consegue Botar a posição 2 Quando a gente bate Com o negócio Deve estar dando Uma incompatibilidade Com algum mod e tal A gente só consegue fazer isso Quando tá no criativo Então ó Posição 1 Posição 2 Aí funciona Não entendo muito Por que isso tá acontecendo Se você souber Deixa nos comentários Pra ajudar a gente Porque cara Não faço ideia Era pra funcionar isso sempre Mesmo sem criativo Mas enfim Vamos lá Então eu vou escanear Desse bloco aqui Com o segundo botão Até aquele outro bloco lá Tá? Então ficou teoricamente Um quadradinho aí Né? Que seria a área escaneada Incluindo o chão Eu vou quebrar aqui Porque isso aqui Não faz sentido Tá aqui né? Só pra gente poder escorar E agora a gente vai falar Pro mine colonies Que isso aqui É o estoque Só que ele tem uma necessidade Que é ter isso aqui cara Ele tem que ter pelo menos Um nessa área aí Porque cada construção Do mine colonies Tem requisitos E o requisito do estoque É esse Agora Eu salvei o blueprint ali ó Tá? Que eu acabei de fazer o scan Eu cliquei com o segundo botão aqui Tá aparecendo a caixa certinho De onde a gente quer escanear Beleza Eu vou agora clicar mais uma vez Com o segundo botão E a gente vai colocar um nome Aqui Pra essa estrutura E aí tem que seguir o padrão também Lá do mine colonies Isso tudo eu tô tirando Da wiki deles né? Como a estrutura aqui É a... O estoque central O nome é warehouse 1 Vamos dar um ok aqui GG Agora a gente vai fazer Aqui Uma mudancinha E vai clicar novamente E vai botar warehouse 2 E vai salvar novamente E assim vai Cada nível que a gente quer A gente vai adicionando isso aí né? Então eu vou botar aqui de novo Só pra gente ter aí Uma mudança de novo E bora Warehouse 3 Pronto Agora eu vou quebrar isso aqui né? Porque eu botei no criativo Essa parada Então Vamos tirar fora aqui Show de bola Podemos voltar pro survival Agora eu movi os arquivos Pra pasta correta E aí a pasta correta É o seguinte Eu como eu fiz o estoque Então é Vou aqui nos meus scans Vou vir aqui em Craftman's Meet E depois Storage E aí tem a warehouse Se não tivesse o scan de warehouse Não estaria nada aqui né? Então Vou colocar ali o nosso Scanzinho Normal Taco lá no lugarzinho certo E é isso Esse é o nível 1 Esse é o nível 2 3 4 5 Conforme a gente fez né? E onde que você move os arquivos Dentro do seu PC? É dentro da pasta raiz Do seu Minecraft Ali Da sua instância né? Vai ter uma pasta chamada Blueprints Lá é que vai ter os scans tá? Tu tem que baixar lá da wiki deles Um exemplo Que é chamado Template E aí tem as pastas todas certinhas Ou você pode criar você mesmo Que no meu caso Tá na minha tela ali ó Vai ter o scans Depois Barra Craftman's Isso é uma pasta né? Depois Storage Mais uma pasta Depois Warehouse Mais uma pasta Tá aqui em cima né? Aqui ó Tá? Ficou muito complicado? Cara Olha a wiki dos caras lá Que tá tudo completinho Eu só tô tentando dizer pra vocês Como é que mais ou menos faz Pra dar uma luz Pra ver se vocês não querem montar Um pack doidão aí Pra lançar na internet Ou então falar assim ó Dan Fiz um pack doidão Usa aí na próxima série Pode ser que sim né? Só era pra dar a luz mesmo Ok? Então vamos lá né? Nível 1 Agora é só esperar o Builder Construir essa construção Mega difícil É isso O cara não é o corpo Mas ele veio validar Minha construção E aí mano? Tá bom o negócio? Botou lá Era isso que precisava Ih rapaz Pronto Tá aí Nosso estoque tá feito Pronto galera Agora sim mano Agora nós temos um coração Pra base mano Que isso? Muito obrigado Robertão Agora a gente tem que trazer Uns caras pra trabalhar aqui Né Robertão? Ah na verdade Robertão Vamos fazer o seguinte Já faz o nível 2 pra nós aí Manda ver aí Porque a cada nível Que a gente faz aqui Ele consegue ter mais entregadores E agora a gente vai fazer a parte aí Das casas dos entregadores Cada entregador tem uma casinha né? Essa casa do entregador Ela é meio inútil cara Sinceramente Ela é só um lugar Onde o cara Diz que trabalha lá Mas na verdade ele trabalha aqui no meio Porque ele fica só trabalhando aqui Ele não usa casa entendeu? Então pra não ocupar espaços Que são muito mais valiosos aí Pra indústrias E coisas que recebem Material ali do estoque Ou seja Que é importante Que fique perto do estoque Eu vou fazer esses entregadores Bem longe Primeira casinha de entregador Tá feita Robertão Passa pra do lado ali Bora lá Essa aqui é a rua dos entregadores galera Vai ser bem legal De olhar lá da torre Uma ruazinha assim Outra ruazinha ali Eu vou botar um Um paredão aqui também Pra segurar esse barranco Vai ficar bonito Mas enquanto isso Vamos lá Vamos contratar alguém Manager worker E olha só A gente tem muitos desempregados Claro A gente fez casa pra caramba Pra esse momento Então vamos lá Nosso primeiro entregador Está empregado Eu podia já fazer ele Pro nível 2 Qual que é a diferença De upar essas casas aqui Sendo que Eles trabalham lá no warehouse Eles entregam mais material galera Por vez né Inicialmente eles conseguem levar Apenas um pack Tem uma parada aqui Que eles explicam Ó Um stack No nível 1 No nível 2 é dois stack Tá Aí claro No nível 5 é unlimited É um inventário de um player né Praticamente Que ele consegue levar Então cara Pro nível 2 vai dobrar A eficiência Eu vou botar aqui então Build options Build build Vou deixar o Robertão Fazer isso aqui Upgrade Vai estar na fila aí De construções que ele tem que fazer Ele vai fazer o do vizinho Aqui do lado E depois vem pra cá E assim vai Entretanto Nós temos que pegar O nosso entregador aí E falar que ele vai trabalhar Naquele estoque de lá né E agora a gente já pode Começar a usar o estoque ali Pra entregar os materiais É em teoria sim Mas o entregador Eu acho que não vai dar conta né cara Embora seja bem do lado Eu fiz estrategicamente Pra ser bem perto Um entregadorzinho Nível 1 Vai ser meio complicado Então a gente ainda vai entregar Na casa do Do trabalhador lá né E depois Com o tempo Ele dá conta Até porque tá Meio que Lotado de trabalho Pra ele fazer Tem vários lugares Que querem entregar coisa Como por exemplo O fazendeiro O madeireiro né E assim vai Então lá Couriers Manage Workers Tem esse cara aqui Que a gente pegou Então Hire Pronto Ele tá aqui Ele é o entregador Número 1 Olha o entregador aí galera Tudo bem? Vamos botar aqui um parceiro Pra você Que o outro cara Já tá pronto também Ó Manage Workers Hire Temos dois entregadores Ele deve estar Ele deve estar desatrolhando Os inventários Aqui ó Do pessoal Né Dos construtores Porque eu botei um monte De coisa ali mano Nem me liguei né Botei um monte de tralha Tá pegando aí ó Os blocos excessivos aí Tá trazendo pra cá Ó Cara Olha só que legal Eu entreguei lá de cima No sistema No Tom Aí começou a entrar Os itenzinhos aqui ó Tá Aí Quando você põe aqui Na lista de coisas Que foi solicitada Você vê que tem um ícone Aqui ó Então O Roberto Pediu pro estoque 45 de orito Aí assim que der O entregador vai lá E entrega pra ele Entendeu? Aí ele continua O trabalho dele Então eu tô entregando Tudo pro Tom E os entregadores Entregam pra quem tem que entregar Ah então Pera aí Danrique Você pode fazer um estoque Gigantesco disso aqui E aí eles vão usando? Pode cara Daí os entregadores vão entregando Ali tranquilinho Entendeu? Tá mas E como é que a gente vai saber Se eles não tão solicitando Uma coisa que não tem lá? Tem uma outra prancheta aqui Que pode ajudar com isso Ó Essa aqui A clipboard A gente pega ela E agora tem que linkar Com a tua cidade Ou seja Você tem que vir aqui No centro dela E clicar aqui No shift Pronto Aí agora a gente consegue ver Tudo que tá solicitando aqui ó E o que que foi pedido E o que que não foi pedido Olha só Ele tá pedindo Stripped Oak Log O Builder Tá vendo? O Roberto Só que ele tem uma cadeia aqui Tá vendo? E por que existe essa cadeia? Porque tem um cara Nessa cidade Que já consegue ó Depilar as árvores né Tirar a casca Que é o Forrester Então o entregador Vai pegar a madeira bruta Levar pro Forrester O Forrester vai depilar A árvore Aí o entregador Vai pegar do Forrester E levar pro Builder Entendeu? É assim que funciona A cadeia logística Do Mine Colonies Tá mas não é meio lento isso Porque os caras vão ficar Esperando o material chegar É por isso que é importante Ter vários couriers Pra gente poder Fazer as entregas rápidos E pegar o seu material rápido Entendeu? Mas é assim que funciona Daí como o cara já pega A madeira bruta lá Eu posso fazer uma coisinha aqui Que é o seguinte Eu posso adicionar Um mínimo estoque De certos materiais Pra já deixar pronto aqui É como se fosse uma bateria Um buffer Da paradinha né Então eu posso adicionar aqui Ó Stripped Oak Log Eu vou selecionar E vou botar pra ter Cara Dois stacks Já ali depilado Então quando o Builder Pedir essa madeira Já vai ter dois stacks No inventário aqui né Os entregadores Vão entregar mais rápido E aí O courier vai pensar Pô Eu tenho que manter dois Então ele vai ir lá E vai começar A descascar a madeira Pra entregar aqui de volta E manter o estoque pronto Entendeu? Então é um jeito De deixar um pouquinho Mais rápido as coisas Beleza Então tá selecionado aqui Ok Vamos adicionar os outros Stripped também que eles usam Então quando eu for Colocar mais indústrias Os caras que produzem Coisas de pedra né Serra ali fazem Slab Escada Ou até o carpinteiro Que faz a madeira Mais refinada Tipo escada Slab e tal Eu vou adicionando aqui Pra sempre manter uma gordura E aí eu não vou Precisando mais entregar Esses materiais nunca mais A colônia Começa a ficar Sustentável Galera Deu um probleminha aqui Que na verdade Eu tinha feito um scan Bem pequeno aqui né Afinal eu achei que o Tom Iria ligar com esse bloco Que eu tô na mão aqui Mas não ligou Então eu tive que fazer um scan Novamente De toda essa parte de baixo aqui Pra ele poder Considerar realmente Tudo isso aí A warehouse né Ou seja O estoque né Tá Deixa eu botar de volta aqui Vou mandar o Robertão Construir aqui rapidão Ó Tá tudo meio estranho aqui Inclusive ele salvou Com dois colonos aqui Cara né E aí eu não sei se ele vai funcionar Esse scan Era os dois colonos que tava aqui Quando eu fiz o scan Vamos ver velho Se vai dar bom Então tá lá Nível 1 Constrói É nóis Simbora Lá foi ela validar então A construção Tá dando uma olhada aí Nas coisas todas Se tiver tudo No lugarzinho certinho Ela dá ok E aí é beleza mano Aí deu certo Tá prontinho aí já Agora a gente pode Empregar os caras novamente Mas vamos fazer aquele upgrade Também aqui né Pro nível 2 Manda ver aí Pra gente poder contratar os dois caras Assim como o estoque pode ter um mínimo Número de itens que a gente definir Outras HUDs também Como aqui ó Eu posso vir aqui Mínimo estoque Vamos mandar trazer pra cá Stick Que aí o cara derruba as madeiras lá Pega Stick O Stick vem pra cá Serve como combustível Então vamos selecionar aqui Pra ela ter no mínimo Dois stacks disso E também tem o cara Que tá fazendo batata Lembra? Então também tem que ter no mínimo Sei lá Uns dois stacks de batata Aqui pra alimentar o povo Olha como tá ficando automática a cidade Cara Agora que é bom De largar tipo assim Um pack de cama Um pack de crafting table Um pack de fornalha Mano Os caras não pediam mais Essas paradas aí Tá ligado? Tipo Você só mete o louco mesmo Os entregador que se virem Pra entregar essas paradas tudo Pra adiantar o trabalho Também coloquei as ferramentas Da galera aqui ó Pra sempre ter uma Pelo menos aqui Então Ele consegue trabalhar Sem parar Sem esperar aí O nosso entregador Então assim ajuda né galera Você já entrega Antemão as coisas Estava eu aqui Fazendo novas tecnologias E fomos atacados Dessa vez Eles prometeram Uma retaliação maior Um ataque mais forte Ai meu Deus do céu Calma Tô cheio de tralho no inventário Deixa eu pegar meu escudo aqui Minha varinha da dor É isso Tão preparado? Sempre Sempre preparado Para defender Stormwind Sul-Fwest Eles tão vindo de lá Do lado do meu amigo elfo Localizei eles galera Eles fizeram um acampamento Ali ó Pra me atacar Mal eles sabem Que o metal tá comigo E eu tenho A tempestade de raios comigo Vamos lá Bora Eu me curo rapaz Quanto mais eu bato Eu mais curo Que isso? Pô Meu story bank É aliado Não é pra acertar ele não Mano Eram vários Dessa vez Mas eu tô bem forte Será que eles vão ficar Mais fortes também? Cara Olha isso Eles tão fazendo upgrade Do nível 2 Aqui dos entregadores E eu não precisei Entregar nada É claro Eu botei um monte de coisa Lá dentro do estoque deles E agora Tipo Eles tem tudo Então cara Muito mais fácil de jogar E progredir Né? Ó Aqui eu botei pra poder Crescer grama Né? Ó Fiz aqui também Um pouquinho melhor Vou botar até umas lanterninhas Aqui Pra poder segurar um pouco Mais o barranco A gente vai melhorando a cidade Deixando cada vez mais forte Completa Com mais profissões Mais trabalhadores Cara A cidade tá cada vez maior O próximo passo É melhorar as torres dos guardas Pra que eles consigam defender Stormwind Enquanto eu estiver fora Porque eu aqui Realmente estou forte Mas E se eu não estiver? Tã, tã, tã Né? Calma Bom Eu tenho o retorno do rei também Se eu precisar, né? Hum Mas não Eu quero que eles consigam Se defender sozinho Esse é um dos objetivos Então todos os postos de guardas Estão recebendo um upgrade Pro nível 2 Os builders estão trabalhando Sem parar Porém galera Isso vai ficar Pro próximo episódio Se vocês estão gostando de Mining Colonies Luz e Sombra Deixa o like Se inscreve no canal E bora acompanhar pra ver Qual vai ser o tamanho Que a cidade vai ficar Acontece, acontece Então se vocês estão curtindo Já falei, né? Deixa o like, se inscreve E também compartilha Com alguém que você acha Que vai gostar da série É isso aí galera Um abraço E até o próximo vídeo Fui! Ah mano, tá tendo uma guspideira Ali do lado Pode me atrapalhar Deus do céu, velho Cadê? Onde é que vocês estão guspindo? Ali? Ah, o cara tem vizinho Por isso eu não vi ele O que você tem pra vender O cara é chato, velho Pronto Passeio, vá O cara é chato, velho